Conexão Itajubá recebe nas ondas da panorama de volta ao nosso programa o comandante do grupamento de polícia militar rodoviária sargento Aluísio Henrique sargento primeiro parabéns aí pela honraria eh que recebeu por como destaque na polícia militar recentemente bem vindo de volta. Tá bom dia a todos os ouvintes agradeço aí as parabenizações né Otávio? Estamos aí mais uma vez pra passar informações pra nossa sociedade que sociedade mais informada comete menos infrações de trânsito menos delitos envolve-se menos em sinistro de trânsito. Com certeza comandante eh eu queria fazer uma pergunta sobre a CRLV ela as dois mil e vinte e quatro já estão já está sendo exigida? Desde o dia primeiro Otávio no último domingo aí já tá sendo exigido documentação dois mil e vinte e quatro para os veículos de finais de placa um dois e três. Então finais de placas um dois e três já está sim sendo exigido documentação exercício dois mil e vinte e quatro na forma física ou na forma digital. Já tá valendo. Já tá valendo aí nos próximos meses vencerão agora primeiro dia outubro final seis cinco quatro cinco e seis perdão quatro cinco e seis e primeiro de novembro então os demais sete oito nove e zero. E zero. Então até novembro todo mundo já tem que. Sim a partir de novembro todo mundo tem que tá com documentação dois mil e vinte e quatro. Outra situação comandante que eu gostaria do seu comentário é sobre as queimadas de beira de estrada. Volta e meia você tá andando em alguma rodovia ver que o mato já queimou as encostas já tão cinza. Como é que tá essa situação? Otávio no nosso na nossa região né na área de atuação da gente aqui tem sido bem controlada até por conta da própria vegetação né? Que comumente uma vegetação mais rasteira mas área de mata por exemplo Delphi Moreira a gente teve problemas esses dias assim o mato mais fechado a fumaça é um pouco é maior né? Dá mais fumaça e quando invade a rodovia sim causa perigo. Então fica aí a dica da nossa usuária né? Identificou algum ponto de queimada próxima rodovia faça a ligação no cento e noventa acione os órgãos pra que a gente um nove três né? Do bombeiro no caso pra que a gente possa então combater esse foco de incêndio pra que a gente também evite que ele se propague ao longo das matas né? Enfim. Mas o cuidado principal reduz a velocidade se tiver muito densa pare em um local adequado né? Sinalize o seu veículo não tente passar pela fumaça né? A gente viu vídeos aí recentes na cidade de São Paulo naqueles canaviais, fumaça muito densa, sinistros acontecendo porque realmente quando a fumaça é intensa ela tapa a visão do do condutor. É pior do que andar em nevoeiro né? Pior que andar em nevoeiro exatamente. Além da questão é do organismo né? Você fica com falta de ar, pode até vir acontecer alguma coisa é pior né? Um desmaio, alguma coisa aí perdeu, perdeu os sentidos e se complicar ainda mais. Comandante, é o que que pode causar essas queimadas em beira de estrada? Por exemplo, cigarro aceso jogado na do carro na na beira da estrada pode causar? Eu acredito viu Otávio que grande grande parte é causada assim por por cigarro né? Infelizmente alguns algumas pessoas que fumam acho que o prazer não é fumar, prazer é jogar a bituca do cigarro né? Você tem a lata do lixo do lado, ele joga um metro de distância da lata de lixo pra ver e eu acredito que sim, possa possa ser isso, alguma fagulha que possa acontecer de algum veículo mal manutenido também né? Que possa dar uma fagulha aí com o asfalto e provocar um começo, um início de incêndio né? Verdade, verdade. Várias são as situações, mas assim. Aquele silencioso solto né? Que vai batendo ali embaixo do carro. Exatamente, uma peça solta né? Um famoso protetor de carro que soltou, enfim. Agora vamos ao cerne da nossa questão. Eu conversei, eu convidei o sargento, porque nós foi divulgado um vídeo da Polícia Rodoviária Federal sobre algumas manobras dos condutores que provocam, causam, tem como efeito a suspensão imediata da CNH. Eu gostaria que a gente falasse sobre isso. Positivo Otávio, é verídico né? Existem sim no CTB diversas infrações de trânsito que prevê então a suspensão da CNH. A suspensão é uma penalidade que ela é aplicada pela autoridade de trânsito né? Dentre lá as várias penalidades, nós temos advertência, nós temos multa, suspensão da CNH, cassação da CNH, enfim, a cassação é uma delas, é uma penalidade que a autoridade de trânsito aplica naquele condutor que é comete determinadas infrações de trânsito. A cassação o que que é? A suspensão é o cidadão ficar por um determinado tempo proibido de dirigir, após esse determinado tempo ele pode fazer, deve né? Não pode não, ele deve fazer um curso de reciclagem e passa novamente a ser habilitado, essa é a suspensão. Então na suspensão ele perde a carteira, mas tem que pra recuperar ele tem que fazer um curso, ele tem que fazer de novo um curso? Ele faz um curso de reciclagem, tá? Reciclagem, tá. Isso, faz um curso de reciclagem. A cassação não, a cassação é como se ele não fosse habilitado nunca, vai ser suspensa a cassação dela, deixa de existir no sistema, ele pode se habilitar após cinco anos, ele pode se habilitar de novo, né? Uma pena até de cinco anos, aí tem que fazer todo o processo de habilitação, todo o processo. Então suspensa, ele fica um determinado tempo proibido de dirigir, a cassação não, quando ficar só a CNH dele, zerou, acabou, não existe mais a CNH. Certo. Ele passa, quando for fazer a CNH de novo, ele tem que passar por todo o processo administrativo pra se tirar a CNH novamente. Lembrando que tanto suspensão quanto a cassação, ela deve passar por um processo administrativo. O cidadão tem todo direito de defesa, fazer os seus recursos, pra depois então a autoridade aplicar aí a penalidade. E o que é que provoca ou a cassação ou a suspensão? Quer dizer, pelo que eu entendi lá do do agente da da rodoviária federal, era automático isso? Sim, existem três tipos de suspensões. Tem aquela suspensão que ela vai através da acumulação de pontos, né? Hoje nós podemos ser penalizado com suspensão a partir de vinte, trinta ou quarenta pontos. Quarenta pontos na CNH hoje é pra aquela pessoa que cometeu infrações ao longo de doze meses, mas nenhuma dessas infrações cometidas é gravíssima. Então se ele não tem nenhuma infração gravíssima em doze meses, somando quarenta pontos ao final, ele vai ser suspenso à CNH dele. Aquele cidadão que cometeu uma infração gravíssima nesse período de doze meses, dentre todas as infrações que vão pontuando, se ele tem uma infração gravíssima, ele só pode perder trinta pontos. E aquele infração que cometeu mais de duas infrações ao longo dos doze meses, né? Ele vai então se suspensa à CNH dele com vinte pontos. Então tá muito relacionado à gravidade. Então a CNH pode ser suspensa por pontuação, ao somatório das pontuações, pode ser suspensa por inflações autossuspensivas, que é o caso do vídeo do colega da PRF, que é uma infração de força à passagem entre veículos, ela suspende a CNH do cidadão, ok? E a infração pode ser também por decisão judicial. Então o juiz pode determinar que seja suspensa essa CNH do cidadão. Exemplo, ele tem sido recorrente em envolvimento e sinistro de trânsito, independente com vítima não. Foi lá pros processos, correu o devido processo legal, o juiz entende que é melhor deixar esse cidadão na geladeira, né? Entre aspas, né? Geladeira aí, durante um tempo, pra ele fazer uma reciclagem, voltar a conduzir veículos. Suspende a carteira dele. Suspende a carteira por um determinado tempo. Agora, essa de suspensão automática, como é que é? O sargento falou de uma, de uma ultrapassagem? Isso, existe as ações de ultrapassar em faixa contínua, né? Existe uma faixa contínua, o cidadão tá atrás de um veículo e simplesmente passa. Quando o cidadão faz uma força, força essa passagem, tá vindo o veículo de encontro, aquela senhora vai que dá, não vai dar, vai dar, vai dar, né? Aí o cidadão começa a passar, o veículo oposto tem que dar uma leve frenada pra que não ocorra uma colisão frontal ou o veículo tá sendo ultrapassado, tem que dar uma frenagem também pra evitar e evitar um acidente. Esse fato de ter forçado essa passagem entre os veículos, é uma infração que resulta em suspensão da CNH. Mas isso se tiver um agente da lei observando. Sim, se ele for fragado no cometimento da infração, né? Assim como a embriaguez ao volante suspende a CNH, transportar criança, uma coisa interessante, Otávio, que ninguém percebe, transportar criança menor de dez anos em motocicleta é infração que suspende a CNH. A menor de dez anos? Menor de dez anos, quando sendo transportado em motocicleta, a gente vê muito em portas de escolas, né? O pai talvez por economia e não pensa na segurança do seu filho, então suspende a CNH do cidadão. Então isso é independente do tamanho da criança, é muito controlado pela idade dele. A idade ou que não tenha condições de cuidar da segurança. Você tem uma criança, uma adolescência, um por onze anos, né? Que ainda é criança, considerada criança. Onze anos, mas ela tá, por exemplo, com o braço quebrado, não consegue se apoiar e segurar. Ela não, apesar de ter onze anos, ela não tem condições de cuidar da segurança naquele momento. Também cabe a atuação para a suspensão da CNH. Então, e sem capacete? Sem capacete, suspensão da CNH, vou citar algumas aqui, ó, bem rapidinho, olha só. Pois não. O cidadão que não presta socorro no acidente de trânsito com vítima, ele envolve no acidente, não presta socorro, suspensão da CNH dele. A suspensão tá muito relacionada à gravidade daquela infração, né? Se transportar uma criança que não tem condição de cuidar da segurança, olha a gravidade disso envolver no acidente. A criança vem a falecer, não tem físicos adequados pra suportar uma queda, pra suportar um impacto, né? Com certeza. Então, assim, ó, se prestar socorro, a prioridade do CTB é preservação da vida. Então, aquela pessoa que se envolve no acidente de trânsito e deixa de prestar socorro, deixa de preservar a vida daquela pessoa, é uma infração gravíssima, então, preventem a suspensão da CNH. E dentre outras, são mais de vinte infrações que suspendem a CNH automaticamente, nós chamamos de infrações autossuspensivas. Basta cometer uma, não precisa acumular pontos. Cometeu essa infração de suspender. Cometeu, tá fora. E essa, essa, essa da ultrapassagem, é, inclusive tem a manobra que ele mostrou, é que o carro na ultrapassagem ele forçou quem vinha contra ele. Exatamente. Aí pro acostamento. Exatamente, essa é a infração típica, né? De forçar a passagem, forçou um cidadão ir pro acostamento pra que não houvesse uma colisão frontal, né? Ou uma colisão lateral. Isso é suspensão automática. Suspensão automática. Maravilha. E a suspensão vai pro proprietário. Outra situação que a gente pode esclarecer que é o seguinte, Otávio. Existem infrações que são de condutores e tem infrações que são de proprietário, né? Tudo aquilo que tá relacionado à conduta na direção do veículo automotor é relacionado à infração de condutor. Exemplo, eu tô falando telefone celular. O proprietário do carro, que não necessariamente é quem dirige, o proprietário do carro não tem nada com isso. Então é uma infração de condutor. Ah, meu documentação do meu veículo tá atrasado. Quem é responsável por pagar a documentação? É o proprietário. Então são infrações diferentes. Essa infração de suspensão aí, se não for flagrado e anotado o nome do cidadão que tá conduzindo, vai chegar lá pro proprietário. Vai pro proprietário. E ele tem trinta dias pra informar quem foi que cometeu a infração. Caso ele não cometa, não, não identifique quem cala consente. Aí a infração fica com ele. tá aí. O sargento, olha, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, tem perguntas chegando aqui, mas vamos ter que deixar pra outra oportunidade que nós temos que encerrar e bom trabalho, sucesso. Otávio, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e em breve a gente pode voltar aqui, tá falando um pouco mais dessas infrações autossuspensivas, de infrações de trânsito, enfim, pra que a gente deixe sempre um trânsito mais seguro na nossa região. Conversamos aqui com o comandante do grupamento de polícia militar rodoviária de Itajubá, sargento Aloysio Henrique participando do nosso programa nas ondas da Panorama.